Mas e o peixe? E o ovo? E o glúten? Como que introduz isso numa criança com APLV? Igualzinho numa criança não APLV, considerando se está estável ou não. Então, não tem hoje, antes, antigamente, peixe era de cima de 9 meses, ovo só depois de 7 meses, hoje não tem mais isso. Você introduziu os alimentos principais primeiro, menos alergênicos, está tudo bem? Na sequência você vai dar o ovo. Claro que você não vai introduzir esses 3 alimentos juntos, você tem o ovo primeiro, o ovo primeiro. Se a criança é muito alérgica, a gente vai introduzir o ovo cozido, duro, primeiro a gema, depois você vai introduzir a clara, mais pra frente você introduz o peixe. O glúten, tem alguns estudos mostrando que a introdução mais precoce do glúten, ela pode diminuir a chance da pessoa ter intolerância ao glúten no futuro também. Então, é interessante também a introdução desses alimentos. E aí E aí